Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, felicidade a todos, saúde e muita paz. Quem fala aqui é o José Valbrito do canal Decoladrones e algumas pessoas já sabem, principalmente aqueles que me seguem, sabem que eu sou um dos amantes da linha de drones da Hubs e o drone que eu mais curto, que eu mais gosto, que eu me divirto bastante é a linha do 501, certo? O drone 501SS, 501A e o, desculpa, 501SS, 501S e o 501A. Esses são os drones que eu curto bastante, é os drones que me acompanha, que eu me divirto, que eu uso para a questão, eu digo para mim, serve para a questão profissional e também para a questão robista, né, para o hobby e para o lazer. Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Esse aqui é o 501SS, o branco, esse é o 501SS, branco, essa tampinha daqui havia rompido, né, a branca, aí eu tive que comprar e comprei a preta, coloquei e tá aí. Na verdade eu comprei branca, mas como eu tinha uma preta aí, eu acabei até colocando a preta. A branca tá aqui, que eu praticamente nem uso também, mas tá aqui, ó. Só ver se eu acho aqui. Pronto. Né? A tampinha, deixa eu tirar aqui, pessoal, para ficar melhor, né? Aqui. Pronto. É, tenho ele, o 501SS, tenho o 501S, que é justamente esse aqui também. Todos os meus drones, você pode perceber que todos os meus drones sempre eu uso a... Faço uma plotagem, ponho alguma coisa, certo? E também tenho esse outro aqui, que é o 501A, dobrável, eu botei as hélices dobráveis, inclusive as hélices do F11 Pro 4K, como eu já fiz um teste, já fiz voos, inclusive tá aí no canal o vídeo, é o último vídeo que eu coloquei, se eu não tô enganado. Você viu, as hélices chegam, ficam soltinhas, passeiam, legal, 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 aqui também. Né? Essa aqui também, da mesma forma. Gostei, gostei, muito, muito mesmo, muito legal. Enfim, e eu uso, algumas pessoas já sabem que eu trabalho com pulverização agrícola de drones, com drones, e dicas de passagem, né? Graças a Deus, hoje, homologado, tanto na questão... Fiz o curso na empresa, deixa eu ver se eu lembro aqui, é no Ribeirão Preto, em São Paulo, na Drone Center, em São Paulo, e agora fiz um curso, e graças a Deus passamos desse curso, que é do Ministério da Agricultura, que saiu agora uma lei, que todos os pilotos de drones de aeronaves não tripuladas, e também de aeronaves tripuladas, que fazem aplicação nas lavouras, de cana, açúcar, desculpa, de cana de açúcar, de milho, de café, de banana, enfim. Usou pulverização agrícola com drones ou com avião, tem que ter o curso agora reconhecido, e um curso pelo Ministério da Agricultura. Graças a Deus, galgamos mais esse curso, esse certificado, temos hoje o certificado, somos liberados, capacitados para exercer essa função, que inclusive, eu trabalho hoje com pulverização agrícola com drones, na empresa Agro Experimental Agrícola, que são quatro empresas, ambas de um mesmo dono, não vamos citar aqui porque não há necessidade, mas é o drone que me acompanha. Eu uso esse drone, ou algum desses dois aqui, para quê? Para primeiro fazer um voo panorâmico na área, para saber se tem árvore, se não tem, onde é que estão as árvores, para depois usar o drone da empresa, fazer o mapeamento com o drone da empresa, ou até mesmo com o controle somente, e aí fazer a aplicação. Mas antes, eu uso esse drone, para mim, supri toda necessidade. Eu uso esse drone, faço todo o voo panorâmico para conhecer a área, vejo que não tem obstáculo, não tem árvore, aí sim, aí agora eu vou fazer o mapeamento com o drone da empresa, que é o Agras, o T16 ou o T20, ou o MG1P ou o T10, certo? A gente faz o mapeamento com o drone, ou então até mesmo com o controle. Eu gosto de fazer mais com o controle, porque aí, onde tiver árvore, eu vou lá, ponho como ponto de obstáculo, faço o mapeamento de toda a área, por partes, certo? Para depois levantar o drone da empresa e fazer a aplicação. Mas vamos deixar isso de lado. Pessoal, é o drone que eu curto, que eu gosto bastante. Eu tenho também o drone C-Fly Fight 2, eu tenho, que ele está aqui. Tem o Zino, praticamente, e nada, é a mesma coisa, porque não uso. E o Zino, infelizmente, dá muita dor de cabeça. Já está lá no grupo, lá, eu perdi, inclusive até coloquei lá, não tenho lembrança, eu acho que eu coloquei lá no canal. Não, coloquei não, desculpa. Comprei um Rup-Sanzino, o Pro, e no primeiro voo, foi e não voltou. Mas vamos deixar isso de lado. Isso aí, coloquei agora lá no canal, falando sobre a linha Zino, que é um pouco, assim, delicada e um pouco complicada. O excelente drone, na qualidade de vira da câmera, excelente, mas no voo, deixa um pouco a desejar. Espero que a Rup-Sanzino resolva esse problema. Qual é o problema? Desconexão total da câmera do drone com o celular, não consegue mais conectar, perde-se o sinal e não conecta mais, certo? Alguns estão acontecendo isso e outros que os motores estão desmontando no ar. Desmontando como? O motor desliga no ar, o drone dá uma pano e cai. Mas isso aí é uma outra ocasião. Pessoal, o que eu quero é falar sobre esse drone, que ele está à venda. José Val, por que nessa bolsa? Por que nessa pochete? Porque era do meu Rup-Sanzino, o Rup-Sanzino Pro, que eu perdi. Eu estou com esse drone, estou vendendo esse drone, porque não há necessidade, no momento, eu não tenho necessidade desse drone. Quantos voos você já fez com esse drone, José Val? Eu já fiz oito voos. O C-Fly, Fight 2, ambos com duas baterias. Novo, novo, novo. Não é novo, zerado, porque já foi usado, certo? Já foi usado. Estou vendendo esse drone, quem tiver interesse, veja lá a questão, confira preço lá no Mercado Livre e confira o meu preço. Não sei se o meu vai estar caro, certo? Mas eu estou pedindo nesse drone R$2.500, com duas baterias. R$2.500, novo esse drone. Ah, eu prefiro comprar lá fora. Fica à vontade, sem nenhum problema. Só que lá fora corre o risco de você ser taxado e pagar uma taxa alta pelo drone. Um drone que todos conhecem, tem gimbal na câmera, qualidade muito excelente. Eu já descobri coisas nesse drone fantástico. Fantástico, fantástico. Para você ter ideia, no sistema desse drone, depois que você faz todo o voo, que você curtiu bastante lá no sistema, no seu celular, está gravado lá, certo? Está gravado o horário, está gravado a distância, a velocidade que você usou, a altura que você usou, desde o início até o regresso. Lá tem todas as informações de voo desse drone. Gente, é coisa fantástica. Fantástica, é fantástica. Ele dá a localização exata, exata, exata desse drone. Fiquei surpreso. Não pense que eu estou enfeitando, colocando chifre na cabeça de cavalo, porque não estou. Não sou garoto propaganda da C-Fly ou de qualquer outra linha de drone, certo? Não ganho de nenhuma dessas empresas, seja a DJI, seja a FIMI, seja a Rubsan, que é a linha Rubsan, certo? Seja o F11 Pro 4K, não. Faço propaganda de nenhum deles. Não sou funcionário dele, nem garoto propaganda. Mas em relação a esse drone aqui, muito, muito, muito fantástico. Ele lhe dá toda a informação. A altura que você usou, fica lá salvo. A altura que você usou, velocidade por segundo, por minuto, certo? Ele vai lhe dar a rota... Desculpa. Lhe mostra lá toda a trajetória do drone. A altura, velocidade, distância que o drone foi, hora que você fez a decolagem, hora que o drone pousou. É muito fantástico. Esse drone é fantástico, fenomenal. Então, estou vendendo ele. Não estou fazendo propaganda assim para querer vender o drone. Não é isso, não. Estou com drone sem uso. Eu pouco uso esse drone. Como eu falei, eu estou usando mais a linha 501, porque já estou acostumado, porque gosto. É um drone barato. Se der qualquer pane, conheço de ponta a ponta para dar manutenção. Tenho peças. Também não só por causa disso, porque é um drone barato, certo? Esse aqui já é um drone um pouco mais caro. Então, quem tiver interesse, está aqui. Ele não vai com essa bag, não, pessoal. Ele vai com a bag original dele, que também é linda. Muito linda. Está embalado ali. Desde quando comprei o drone, tirei da bag original, botei nessa aqui. E a original está lá cheirando ainda a loja. Estou vendendo esse drone. Valor R$ 2,500, com duas baterias, nova, nova, nova. Não vou dizer você que é nova 100% da loja, porque da loja é quando nunca se usou. Está lá. Mas já foi usado. Está aqui a outra bateria. Ele vai com o quê? Ele vai com duas baterias. Ainda está com lacrezinho, olha. Com a... Tanto essa, como também a outra. Aqui, olha. Está vendo? Ele vai com duas baterias, protetor de gimbal já vem. Não precisa nem dizer que vai com protetor de gimbal, porque já vem acessório do próprio drone. Então, duas baterias, carregador. Está aqui o carregador. E o cabo, para você poder conectar ao carregador de celular e poder carregar a sua bateria, a bateria do seu drone. E também aqui o controle. Controle muito simples de pilotar, muito legal. Responde, o drone corresponde, responde legal ao controle. Certo? Está aqui 100% ótimo funcionando. Eu praticamente quase não uso esse drone. Quase não uso. Tá bom? Então, está aqui para vender. Valor, José Val, R$2,500. Frete é por conta de quem compra. Frete por conta de quem compra. Está funcionando perfeito, perfeito. Showzão de bola. Tenho também o C-Fly Fight 2. Desculpa, tenho também o F11 Pro 4K. Deixa eu pôr esse drone aqui. Deixa eu pegar aqui o C-Fly. O F11, desculpa. Deixa eu pegar aqui o F11. Também para poder mostrar a você. Só que o F11, eu tenho ele embalado. Cadê o drone? Eu tenho ele, o meu. Certo? O meu. Está aqui. Pronto. Aqui está o meu. Esse é o meu F11 Pro 4K. Você pode conferir preço lá no Mercado Livre. Faz a cotação de preço lá. Se compensa comprar esse comigo ou se compensa comprar lá no Mercado Livre. Certo? Show. Pronto. Esse aqui é o meu. Esse aqui é o meu. Todos os meus drones, eu sempre ponho o número de telefone. Aí eu boto aqui. Caso houver uma pane e o drone pousar em algum lugar, cair, não sei. Aí sempre eu boto todos os meus drones. Achou o Ligue, o WhatsApp. Está aqui o número. Terá recompensa. Todas as minhas baterias eu enumero. Eu uso sempre três ou duas baterias. Como esse drone e o C-Fly tem um tempo bom de bateria, então não há necessidade de três. Só compro sempre com duas baterias. Eu já comprei, já vendi. Fiquei com esse para mim, mas não usei praticamente por isso. Estou vendendo. O C-Fly, o F11 eu estou usando até mais do que ele. Esse aqui é meu. Certo? Eu estou usando mais. É o que eu levo, inclusive eu levo comigo. Ele e esse aqui, a linha Hubs. Desse aqui eu tenho um vídeo lá no canal, que eu já fiz e você vê a qualidade da câmera muito boa. Esse aqui é o meu. Não está à venda, que é do meu uso. Mas eu tenho ele embalado com duas baterias, controle. Deixa eu pegar aqui, que vai ficar melhor. Vou pegar para cá. Vamos lá. E essa outra bag, general, vai com a bag também, essa outra também, que essa aqui é do Zino. Não, não vai com essa bag. Vai com a bag original dele, que é show de bola também. Está lá, certo? Que não é esse aqui não, esse aqui é meu. Vou te mostrar já já o que está ali. Ele vai com o quê? Ele vai com o controle. Gente, me desculpa, viu? Ele vai com o controle. Drone também ótimo e seguro. Muito legal. E vai também com duas baterias. Uma bateria extra, melhor dizendo. Está aqui. Deixa eu pegar só a bateria aqui. Pronto. E ele vai com essa bateria. Ele vai também com uma bateria já no drone e essa. São duas baterias. Nova, nova, nova embalado. Nunca foi usado o drone. O drone está embalado. Então, quem tiver interesse em comprar. Deixa eu pegar aqui agora para mostrar para você. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Pronto. Está aqui, olha. Está aqui. O drone está aqui. Esse drone era para um cliente. Inclusive, está aqui, olha. Foi feito o pedido. O cliente não pôde resolver o comprar. Mas depois se apertou e não pôde comprar o drone. Foi feito o pedido. Chegaram os drones. Foi vendido uns. Foram um. Deixa eu ver. O F11. O C-Fly foi dois. Já foi. Ficou um comigo. O F11 foi quatro. Dois foram vendidos. Um ficou comigo. E sobrou esse. Está aqui o endereço. O meu endereço. Remetente. E aqui o destinatário. O destinatário resolveu. No caso, desistiu. Porque a questão financeira se apertou. Então, está disponível. Qual o valor? Veja lá no Mercado Livre. Estou vendendo esse drone novo. Embalado na loja. Na. Embalado. Sem uso. Esse drone está saindo por R$2,100. Quem tiver interesse. Está aqui. Frete por conta. Minha. Esse frete é por minha conta. Tá bom? R$2,100 frete por minha conta. Não é por conta do vendedor. Por minha conta. Ele é com duas baterias. Quem tiver interesse. Pode entrar em contato. Pelo WhatsApp. R$75. R$9,81666490. R$75. R$9,81666490. Como é que é o pagamento, José Val? Pix. Você faz a transferência. E no outro dia eu estou postando para você. Se for de manhã. De manhã mesmo eu estou postando. Se for à tarde, à tarde eu estou postando. Se for à noite. Não tem como só no outro dia pela manhã. Então, está aqui. José Val, você vende algum dos Hubsan? Gente, eu não vendo o Hubsan. Não estou tendo. No momento estou sem Hubsan para vender. Eu só tenho esses aqui. Esse eu não vendo. Tenho também o Bugs 20 com estabilização eletrônica de vídeo. Do uso. Vou vender também. Certo? Quem tiver interesse. Eu havia comprado dois. Um foi vendido. E outro. No caso está comigo. Quem tiver interesse. Quiser comprar. Está ao inteiro dispor. Qual o valor dele? Com três baterias. Certo? Bugs 20 com três baterias. José Val, você tem como mostrar aí. Qualquer coisa. Você vai lá no meu canal Decoladrones. Você dá uma olhadinha lá no canal. Tem vídeos lá. Certo? Do Bugs 20 com estabilização eletrônica de vídeo. Eu estou vendendo ele por dois e duzentos. Desculpa. Estou vendendo por mil e duzentos. Quem quiser comprar. Está ao inteiro dispor. Tá bom? Também controle. Ah, falar nisso. Tem as hélices extras, viu? Tem as hélices extras. Além das hélices do drone. Tem hélices extras que vai junto. O Bugs da mesma forma. O F11 Pro também. E o C-Fly também vai com as hélices. Além das hélices dele que está no drone. Vai com hélices extras. Tá bom? Gente, muito obrigado. Quem tiver interesse pode entrar em contato conosco. Esse telefone que eu passei para você. 759-816-6490. É o nosso WhatsApp. A gente pode estar se falando por ele. Tá bom? Forte abraço. Muito obrigado a todas as pessoas que é inscrito em nosso canal. Você que não se inscreveu. Mas curte nossos vídeos. Às vezes compartilha. Às vezes comenta alguma coisa. Agradeço de coração. E desejo a você felicidade e saúde. Muita paz. Se a gente não postar vídeo ainda esse mês de dezembro. Desejo a você um feliz Natal. Deus abençoe. Feliz Ano Novo para você. E aquilo que você não conquistou em 2021. Espero em Deus que ainda no final de 2021. Agora em dezembro você possa conquistar. Ou quem sabe agora em 2022. Desejo a você tudo de bom para você e sua família. Tá bom? Felicidade. Saúde. Muita paz em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo. Qualquer coisa entre em contato conosco. Valeu gente. Tchau.